Nesta semana o índice Bovespa, o mais importante indicador de desempenho das ações negociadas no Brasil, despencou 12%. É a maior queda desde 1998 e fez as operações de corretagem serem interrompidas por 30 minutos para tentar minimizar os danos. E não é só. Soma-se a essa equação uma economia estagnada, dólar a R$ 4,82 hoje, fuga de investidores do país e um gigantesco desemprego que atinge quase 12 milhões de pessoas. Esse é um apenas do lado da moeda. Enquanto isso, do outro lado, os quatro maiores bancos do país com ações listadas na Bolsa arrecadaram mais de R$ 81 bilhões no ano passado. Com crises frequentes, a economia do Brasil e do mundo necessita de novas perspectivas para reduzir a desigualdade e impedir o crescimento desenfreado de fortunas privadas. Sobre isso, eu conversei esta tarde com o professor e economista Ladislau Dombor. A compreensão está avançando muito. Temos as tecnologias, temos recursos financeiros, mas nós temos interesses que se cristalizam em grandes fortunas financeiras e que se cristalizam em estruturas de poder muito sólidas e conhecidas. É o Wall Street, é a City de Londres, são os grandes grupos especulativos. A rentabilidade desses grupos, porque hoje, como o dinheiro não é mais uma coisa de papel impressa pelo governo, é uma coisa imaterial, um sinal magnético emitido pelos bancos. Então, a gente perdeu o controle sobre o sistema financeiro. O sistema financeiro não é um setor, são meios, são apenas direitos de usar as nossas atividades concretas, mão de obra, tecnologias, etc., para os fins que nos interessam. É um embate político. O que a maioria dos cientistas discute hoje é, até quando vai se aprofundar a crise, até se gerar a reação suficiente das populações e até dos grandes grupos, para dizer, chega, temos que trabalhar de outra maneira. Os sistemas tributários dos mais variados países, extremamente frágeis. Você tenta agarrar esse dinheiro e ele escapa para outro, ele se declara com sede jurídica num paraíso fiscal. Isso está sendo objeto da primeira grande negociação internacional para um sistema tributário planetário, chama-se BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. A erosão das bases de onde se tributa. Você vai ter que tributar a empresa onde ela está atuando efetivamente e não ela dizer, não, eu sou uma empresa do Liberia na África e lá não me cobram impostos. Então, a transformação é planetária, a discussão é planetária. Na dimensão brasileira, é particularmente complicado porque nós temos um poder que está na mão essencialmente dos bancos. E isso torna muito difícil. Nós temos o casamento do sistema financeiro com a política que ele hoje domina. Então, em vez do político regular o sistema financeiro, nós temos um sistema financeiro que se apropria da política. Isso simplesmente não funciona. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. Pronto.